Maria Júlia já está em outra praça e mais com amizade aqui Fez amizade já A praça aqui, academia né na verdade, academia de saúde aqui na saída pra Solânia E esse cabelo bonito aí, hoje está menos assanhado né Bem feliz, alegre, olha Tchau pai, tchau E tu, está só de boa aí Só de boa, só a senhorinha ali fazendo exercício Olha, as mulheres ali fazendo exercício, as senhoras Criança ali jogando bola com o pai A idadezinha aqui na praça, dando uma descontraída Uma respirada E assim sucessivamente Toda tarde, quando a gente tem um tempinho, a gente grava os vídeos e vem dar uma passeada aqui Colocar a Maria Júlia pra dar uma respirada Uma passeada aqui na praça Pra se divertir um pouco né Criança só quer sair de casa pra respirar A gente trancado dentro de casa Se estressa muito Né Tempo hoje, só hoje foi quente A temperatura aqui foi enorme Hoje foi quente aqui na cidade, viu Para falar a verdade Vem aqui na frente já Tem um celular aí Mais outra uma olhada Acho que é bem do menino ali não A mulher disse que tem um celular ali Esqueceram eu acho Acho que não funciona não Acho que alguém deve ter esquecido Aqui na frente já é o Pochinho de saúde pessoal Aqui ó Lógico Boeta ali Saída pra Solana Em seguida A igreja Plena São ali Igreja evangélica Dá um grau aí Dá um grau Olha Só com a mão Os caras dos graus Aqui de bike Aqui da nossa terra Vai pai Manda pra ele vai Fá gol Chuta Como é teu nome João Lucas João Lucas João Lucas Vai se inscrever no nosso canal Ele falou Lembra qual é o nome lá Olha aí Faz bem uns 20 minutos Que eu falei o nome do canal pra ele Ele ainda lembra Quando chegar em casa Vai se inscrever no nosso canal E Maria Júlia simpatizou com ele Chuta a bola pra ele Vai Vai pai João Lucas Tá como goleiro aqui A gente tava brincando Aí todo dia tu vem aqui pra praça Todo dia tu vem brincar Todos os dias ele vem Aí vem sozinho Tem medo não? Tu mora aqui pertinho Morar aqui perto Ah no caso Tu mora aqui Pessoal Na rua do campo ali Aí fica perto Treina o que? Treinar Treinar É que vai ter um teclas Meio clona ainda Aonde? Na minha escola Aí eu vou tomar Sim no colégio Aí tu vai ser o que lá? Vai ser zagueiro? Meio capricho Meio campo Aí tá certo Posição boa Eu ia ser zagueiro Aí o capitão Quando eu Ser meio capricho Ah Show de bola Aí vai ser quanto lá? Já tem data marcada já? Não Então só nos aquecimentos ainda Pra marcar A data E essa bola é tua Né? Ó Maria Júlia Maria Júlia Tava brincando Com as meninas ali Já esqueceu Das meninas Tá aqui com a bola Não viu a bola Já ficou Aperreada Osteve Osteve Osteve